Música Caros amigos aqui do Homem de Prata no Campo, diretamente da Expo entre os anos 23, a sua quadragésima, a sexta edição, e hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito legal, é a pessoa mais velha que eu entrevistei aqui, e melhor que todos juntos, Nelson Camerini, acerteu o nome? Acertou, Nelson, muito obrigado a você dar aqui o nosso convite, Nelson, além de ser uma pessoa incrível, com 75 anos, com uma posição assim, que nem acredito que tem 75, eu acho que ele está me enganando, um cara fantástico, ele também é um dos donos aqui da Caçu, eu não poderia ir embora sem trazer essa pessoa para a gente, que é um amante do futebol, um amante pela empresa, pelo agronegócio, e também que está em uma atividade ainda aos 75, isso é um exemplo para nós, exemplo para os homens em prato e para as mulheres em prato, não tem idade, a gente pode continuar trabalhando, preparando a sucessão, e dando muita coisa ainda para todo mundo. Nelson, muito obrigado, Camerini, né? Camerini, né? Camerini, muito obrigado por dar o seu tempo aqui para a gente, não poderia terminar o programa, não poderia deixar de ter você aqui, o símbolo daqui, não só da Caçu, mas também dos homens em prato. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço pelo convite, por vir aqui, gravar umas coisas assim, contar um pouquinho de quem eu sou, como é que começou a vida minha, me ensinou e estou aqui, você acabou de falar ali uma coisa interessante, e não tem idade para parar, entende? Mas tem horas assim que você vai perdendo certas coisas, mas não pode se abalar por isso. A atividade que você está, não tem mais o mesmo desafio, os mesmos piques que você tinha, vou dizer, aquela dinâmica, aquela coisa que tinha, porque a idade vai estirando. Mas eu sou um cara muito assim, eu me cobro muito. Mas a gente se adapta no que a gente tem, não pode parar. Eu me cobro muito porque o que eu não posso fazer, eu quero ensinar para os jovens como é que eu fiz. E o que eles não devem fazer, o que eles não devem fazer, ensinando o bom caminho para eles, que para mim hoje, o lado financeiro eu não estou mais preocupado. Eu não preciso de muito para viver bem. Coisas mais novas, ensinando. É, e eu gosto de ensinar para a juventude, todos os funcionários que passam lá na empresa, eu gosto de ensinar para eles como eles têm que vencer na vida, entende? Ser dedicado, ser honesto, transparência. O valor humano é o agro-humano em primeiro lugar, a família, todas essas coisas assim, porque quem não pega essas coisas de pessoas mais experientes, que venceram a vida, eles vão ter problema ali na frente, eles vão tropeçar. E eu não gosto de ver ninguém mal na vida, eu gosto de todo mundo. Como quando todo mundo está bem, você nunca perde nada, só a lei. Olha, o seu entorno tem que estar. O entorno está bem. E tu estando com pessoas boas do teu lado, você se sente realizado. Sente uma pessoa. Mais uma pessoa, você está com 75 anos, esse menino. Você é só jovem há mais tempo que eu. Muito pouco também, né? A diferença não é tanto assim, não. E eu admiro, assim, você falar com esse carinho, que você quer passar para as pessoas que trabalham com você, esse lado gente, né? A vida. A vida tem valor. E isso é muito legal. Você trabalha todos os dias? Como é que é, seu... Eu, assim, eu tenho uma rotina diária. Eu ainda estou na empresa, estou na ativa, porque foi a minha paixão. A empresa é a minha paixão. A gente criou do nada. Eu sou do nada. E também não podemos largar assim do nada. Eu, um dia eu vou parar. Isso é certo. Mas eu quero deixar bem estruturado. Mas enquanto você puder, Quando eu puder, eu quero ficar ali, porque eu sou, assim, uma pessoa que eu transmito confiança, eu transmito tranquilidade com essa juventude. Eu sou muito aberto, muito honesto. Ah, que bacana. E eu aprendi, assim, com meu pai, meu pai que era um coloninho da roça. Ele vinha... Você veio de uma época na roça, né? Eu vim da roça. Eu sou filho de colono, colônia pequena, de meia colônia de terra. Daí ele me deu... Veja bem o que ele me falou. E eu levei aquilo comigo. E eu disse que eu ia sair de casa. Eu ia sair de casa porque nós era muito... Sete irmãos, com pouca renda. Quantos irmãos? Sete. Sete. E pouca terra para trabalhar. Eu digo, eu vou tentar sair de casa para arrumar uma vida melhor. Daí ele, olha o que ele me falou. E isso eu guardei muito e estou passando. Diz, olha. Olha, filho, eu tenho mais velho e tal. Tu vai para o mundo, só que o pai não tem dinheiro para te dar. Não tem. Mas ele vai te dar uma coisa melhor que dinheiro. Eu vou... Tu vai sair daqui com crédito. E leva o crédito contigo, que com o crédito você vai arrumar dinheiro. E homem só com crédito, sem crédito, se tem dinheiro, um dia acaba o dinheiro. E o crédito não é só crédito financeiro, né? Dá aula, é o crédito da pessoa. É, bacana. Que bacana. É. Então, ele me passou isso, eu estou passando. E uma coisa, eu sempre falo, que tu fazer o bem não faz o mal para ninguém. Gentileza gera gente verde. Tu fazer o bem não faz o mal para ninguém. Por exemplo, eu venho aqui. É uma satisfação. Ah, é uma satisfação para mim. Você consegue fazer o bem. Assim, por exemplo, é melhor que alunar de dinheiro. Nossa, sim. Eu já conheci gente, conheço até hoje, gente, que é tão pobre, que só tem dinheiro. Só pobre tem dinheiro. Não fica, não tem participação ativa em nenhum lugar, não participa da sociedade, não vai aqui, não vai lá, porque parece que vão pegar o dinheiro. O Homem de Prata foi criado para a gente conectar as pessoas. O que as pessoas, principalmente de executivos, lá onde eu vivo, em São Paulo, as pessoas têm uma dor, né? Poxa, eu vou parar, vou perder meu cartão, o que eu vou fazer? E esse é um projeto para as pessoas em trazer histórias pessoais como você está fazendo. Porque isso tem valor e engaja. As pessoas se espelham. Então você vai ter a oportunidade de conhecer os outros Homem de Prata, você vai ver que muitas das dores não é o dinheiro, como você falou. A mãe meia. É, assim, outra coisa que eu levo muito em conta, inclusive, eu passei por meus filhos, graças a Deus, eu tenho um casal de filhos, o Guilherme está aí, tem a minha filha que está hoje, é casada, tem um médico lá de origem, me deu uma netinha, deu... Ah, parabéns! Ah, coisa assim. E daí, uma coisa que eu passei para eles, eles vêm de outra época. Hoje, essa, essa, essa agorizada, aí você vê muito o digital e fica muito se perdendo e tal. E eu falei para eles o seguinte, ó, vocês querem vencer a vida, vocês vão ter uma base melhor do que quando eu vim. Aproveita, né? É, quando eu vim, eu não tinha base, né? Vocês nasceram numa condição bem mais privilegiada. Com acesso a coisas. É, inclusive até se nasceram da gente, né? É, acaba vendo. Só que eu falei para eles o seguinte também, vocês nasceram numa situação diferente da minha, mas não levem em consideração que vocês são milionários e pensam nisso porque o dia termina. E não me percam as origens, não me percam as origens. E graças a Deus eu consegui. Eles moram lá, eles moram lá comigo, moram de um lado, a filha mora no mesmo prédio. Graças a Deus não perderam as origens, também bem carinhadas, são pessoas simples, humildes. E a humildade sempre dá e o orgulho, sempre venceu. não existe, orgulhoso se não é hoje, amanhã ele cai. A humildade não é fingir que não tem as coisas. É, isso é assim. E o que você vive? Isso não precisa mostrar o que a gente tem, não precisa mostrar o que a gente tem. Você não precisa esconder, mas também precisa esconder. Não precisa esconder, mas não precisa mostrar. Eu, por exemplo, eu tenho maior orgulho do que eu tenho, do que eu fiz, mas não sou orgulhoso. É verdade. Tenho orgulho para você. Tenho orgulho de tudo o que eu construí, do que eu fiz junto com o Bits, com o meu sócio, com as minhas famílias, mas não sou orgulhoso porque eu tenho. Agora, me fala uma coisa, aos 75 anos, qual o seu próximo desafio? Como? 75 anos, qual o seu próximo desafio? O meu desafio, além de jogar mais futebol, o que o Zé, né? Claro, eu joguei até os 60 anos, depois daí me desfionei, me malvogava. Lá no Ipiranga também? Ah, jogava o time de vários, coisa melhor ainda. É, não tinha muita cobrança, entende? Nem dinheiro, né? Não, tudo na volta. O meu desafio agora, ele é assim, como é que eu penso em, deixar a empresa bem estruturada, entende? Uma sequência, os filhos tocam, se eles veem a futebol, tocar, porque, para mim, se eles conseguirem tocar, sucessão é uma coisa, é uma sucessão, é, consolida, mas sabe que, para uma família, em termos assim, de sucessão familiar, é meio complicado, então, não é muito fácil. Mas nós temos, em muitos casos, e também, nem tudo que o pai constrói, faz, os filhos gostam de tocar. Ah, não tem aptidão, não tem vontade. Tocaria, então, ali, vamos ver até onde vai, e eu vou tocando. Afora a empresa, o que você quer para você? Mas olha, eu quero viver uma vida assim, quanto mais, assim, melhor para mim, para minha família, curtir a família, curtir a netinha, agora, e, quando eu vi, a vovô, o manetinha, vira uma criança de novo. Impressionante, a gente estraga o tempo todo, né? Eu, né? Eu tenho 12 anos, eu vejo pouco, mas eu amo, a gente faz, e tal, a minha, tá, para curtir, então, assim, trabalhar, até que eu vou seguir trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou deixar devagarinho, eu gosto também de viajar, um pouco. Hoje, você tem o direito de saber o que você não quer. É, isso aí, tem tudo isso. É, é mais importante a gente saber o que ele não quer, do que a gente quer. É, Então, eu tenho meus amigos ainda, que muitos já se foram, na minha idade já se foram, mas eu tenho muita facilidade de fazer amizade com gente mais nova. Ah, que legal, você convive bem com o senhor? Sim, eu não tenho idade, para mim, você tem espírito jovem, você tem esse espírito jovem, esse jeito? Não, eu não tenho idade, assim, eu não tenho dificuldade. Como eu fui sempre um vendedor, eu sempre tive que fazer, uma boa amizade, com o meu cliente, porque aí, relacionamento, relacionamento, que eu não tenho, e eu conto essa história para a gurizada, eles gostam de ouvir. Eles gostam de ouvir. É tudo um mundo novo para eles. É, é um mundo novo, bonita, as coisas, mas vamos dizer assim, é até incerto o que o cara vai querer, o outro sempre pensa no bem, é fazer isso, mas é aquilo, mas é isso. É gostoso conseguir compartilhar, não é? É. Eu acho que nós temos uma obrigação, com a gente primeiro. Isso, que a gente pode compartilhar, que a gente pode ajudar. O que a gente pode absorver também? Eu também tenho o direito de absorver. Eu tenho uma missão comigo, de quanto mais eu puder ajudar as pessoas, eu vou fazer. Mas assim, mas não vou ajudar, é preciso. Eu vou ajudar quem merece. Não importa o que tem, o que não tem. Não tem. se eu vejo que aquela pessoa merece por isso, por aquilo, ou foi mal, por isso, mas se ela merece, eu vou, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. É, todo mundo precisa. Até muita gente, que às vezes não dá. às vezes a gente julga muito por algumas coisas, que a gente fala, ah, mas o cara fez errado. Talvez ele tenha se enganado, ele se enganado. Então, a gente analisa isso. A pessoa não sendo magóloga, já está ajudando, ele já sabe, já bate o olho, já vou ajudar, já vou ajudar, porque eu sei, eu sofri muito, não é que sofri, passei dificuldade, passei dificuldade, para chegar onde eu cheguei. mas o Henrique aprendeu, a dor, ensinou de ver, ensinou de ver. Então, eu não meço esforço, eu gosto de deixar, eu ajudo muita gente, bacana, só que eu não matareço, não gosto de aparecer. Ah, você vê aparecer às vezes, não, desculpa, eu sou muito assim, não de fazer estalhar, se dá para a pessoa, é, para a pessoa, mas eu tenho umas entidades ali, que eu ajudo, eu, eu, eu tive desde pequeno, eu tive um problema de visão, tá, e eu, posso contar essa historinha? Fica o que você quiser, aqui, eu quero saber a sua história, não quero saber. Eu, eu até queria fazer, como eu, um montinho de entro, para os meus médicos. Ainda se emociona, tá, ainda se emociona, ainda não, ainda está fazendo de emocionar. Overlong, vamos falar, que essa foi a minha vida. E daí, eu queria, eu queria, a fundar um instituto, de, de, para ajudar, os pessoal, que tem deficiência, nisso. Não, não consegui, porque é muito burocrático. Então, hoje, eu estou ajudando, uma entidade, que tem lá, de, 15, 20, seguiam, e, estão lá, eu vou lá seguindo, ajudo, uma bolada por mês, aí, para eles, e daí, eu estou, mas, se eu tive esses problemas, graças a Deus, eu estou enxergando, também, tem gente lá, que não enxerga mais. E eu não consegui, porque é, o instituto, de, fazer isso aí, é muito burocrático. Eu vou te apresentar, um dos homens de prato, que eu gravei agora, inclusive, foi a sexta-feira passada, o Lifestyle, eu fui no, na verdade, um simulador, no Laboratórios Cristalha, sobre, treinando, residentes, que operam cataratos, trabalho lindo, lindo. Se você quiser, eu te apresento, que eles têm uma das divisões, Laboratórios Cristalha, especialidade. Então, isso, eu não consegui fazer, por causa do setor, então, eu vou achar outro caminho, e é o que eu achei ali, e lá, tem uma associação lá, e daí nós ajudamos, porque é difícil, só que daí, eu chegando lá, eu vi, quanto eles são mais fortes que a gente. Muito mais. Sem enxergar, eles são felizes da vida, estão andando no bada, estão cantando, estão com isso, tem que ver, e aí, eu me comovi também, com a história de uma família, que são quatro irmãos, é uma doença genente. Eles chegam aos 55 anos, eles ficam secos. Quanto sempre? Com os 55 anos, eles ficam secos. Ô louco, é. E aí, tu vem com os caras ali, eles estão lá, cantando, dando risada, são muito melhores que a gente. Mas, tu tá louco. Então, a felicidade não é bem material, não é dinheiro, a felicidade é onde tu encontra, teu lugar de paz. Aos 75 anos, coisa linda, você tem essa preocupação, de mostrar para as pessoas, que podem ter um pouquinho mais de amor, de uma história. Cara, tá, obrigado por isso, eu, na verdade, eu, ainda acho que eu tô fazendo pouco. Eu acho que ainda que eu tô fazendo pouco, mas você tá fazendo. Você não parou? Não, pra fazer, não vou fazer. Não, é o que eu tenho, eu não vou deixar de fazer. Continue fazendo o que teu coração manda, meu irmão. Só tenho que te agradecer, tá, amigo? Eu que agradeço, obrigado por tudo, e vamos se encontrar mais. Vamos, estaremos juntos. Obrigado, meu gurival. Não, é só fazer o peixão. Ah, gente, homens e prata no campo, uma geração de valor. Fique com Deus. Um agradecimento especial a Caçul, Agroquim, Minsight, Água Prata e Eza. Fique com Deus. Amém. Obrigado. Olá, queridos amigos, homens e prata do campo. Essa vez, como sempre, estamos aqui na Expo Inter, na sua 46ª edição, trazendo gente muito legal, conhecimentos incríveis, trazendo médicos, veterinários, trazendo pessoas produtoras, pessoas que fazem a diferença no agronegócio, principalmente na pecuária. A gente tem hoje aqui criadores, pessoal da genética, muito legal. E vamos falar de um setor agora que é muito interessante, ligado ao setor financeiro, previdência e seguro, que migrou, essa pessoa fantástica, que é o Timário Stoffel, que migrou não só da área financeira, mas também com os cuidados com o agronegócio, nessa área que se diz financeira, seguro e previdência. Sidimar, muito obrigado por você vir aqui dividir nosso conhecimento, contar um pouco dessa sua história de sendo um homem de prata, reinventando não só a vida das pessoas do campo, mas também a sua, que é os 51 anos desse desafio depois de tantos anos na área financeira. Seja muito bem-vindo, cara, prazer recebê-lo. Me conta um pouquinho, quem é o Sidimar que faz essa virada e que começa a empreender aos 51 anos? Cuca, primeiro obrigado aí pela oportunidade, é sempre um prazer muito grande dividir a história, e graças a Deus nessa minha jornada profissional tive a honra de fazer muitos amigos, então todas as casas que eu passei sempre propiciaram muito desse envolvimento. Cara, eu sou uma pessoa que nasceu numa pequena cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade com 6 mil habitantes, Migue, Migue Cine, era uma cidade de primeira que quando você virava a placa era Volte Sempre, tá? E comecei minha vida no agro, literalmente comecei... Que cidade que é? Me fala, o nome de São Paulo das Missões, na região das Missões, Grande Santa Rosa, Cerro Largo, lá são as cidades maiores que tem na volta lá. E é uma cidade muito pequena, colonização alemã, e lá você não tem muita opção, ou você, quando chega da idade e depois se formar no segundo grau, você vai pra alguma cidade pra fazer universidade, e foi isso que aconteceu comigo, então aos 17 anos eu saí dessa cidade, fui pra Cruz Alta, onde eu fiz direito, e eu digo bem assim... Cruz Alta também no estado? Cruz Alta também aqui no estado, do Rio Grande do Sul, e eu digo bem assim, a gente não basta buscar, mas tem um pouco de sorte também. E naquela época surgiu a oportunidade, e eu me lembro até meu pai me disse bem assim, se não conseguir creche educativo, você volta pra casa pra trabalhar na lavoura. E eu disse, pai, mas não é isso que eu quero nesse momento, tá? E foi aí que eu tive a sorte de receber o convite pra trabalhar no banco, na época o Bambirinos. Era mais ou menos isso? Isso foi em 89. Vamos, a esquenta. 89. Com 17 anos, na época não tinha estagiário, era contínuo mesmo, então eu comecei como contínuo lá também. Levava papel? Literalmente carimbava cheque, e isso era isso que eu fazia todo santo dia. E esse banco, na verdade, me propiciou muitas oportunidades, então fiquei praticamente entre Bambirinos e HSBC. Diga que cidade que era? Cruz Alta. Cruz Alta. Cruz Alta, foi onde eu iniciei, depois fui pra Panambi, de Panambi pra Santo Anjo, São Borges, Santa Cruz, Ibarama, Porto Alegre, rodei muito. Que legal. Como eu tava te contando, assim, eu sempre fui um cara muito inquieto, então sempre fui em busca de novos desafios, eu sempre sou movido a desafios, na verdade. Então essa instituição, entre Bambirinos e HSBC, eu fiquei 16 anos com 12 transferências nas costas. E tava em Porto Alegre nessa época, então sempre fui daqueles, se tem uma cidade problemática, uma agência problemática, me chama, que ele resolve. Que ele é o cara. gosta do desafio mesmo. E, na verdade, tinha uma pessoa também que trabalhou comigo, e que, por outras razões, acabei desligando ele da época do HSBC, e nisso, um certo dia, ligou uma headhunter, dizendo bem assim, se tiver, ah, teu nome foi indicado para uma instituição financeira, assim, assim, a SAB, gostaríamos de conversar contigo. E, Cuca, na época eu tinha ganho todos os PPRs da vida, enfim, tava super bem, tava pra ser transferido de uma agência média com uma agência G, o grande, e eu me lembro que eu até brinquei com a headhunter, disse bem assim, cara, se vocês querem conversar comigo, tem que ser às sete horas da manhã, se eu não posso atrasalhar meu horário de trabalho. E ela prontamente aceitou o convite, e foi quando eu recebi o convite para entrar num grande sistema cooperativo, aonde que eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas. Pode falar um nome, por favor. Então, a instituição financeira é o Cicred, que é um grande sistema de cooperativas, hoje do Brasil, tem um grande respeito por essa instituição. E que apoia muito o segmento. E que apoia muito o segmento. Então, ela, literalmente, é uma instituição financeira que tem o agro no seu DNA. E eu me lembro que eu passei por diversas áreas lá dentro, começando na área comercial, depois eu fui para a área de previdência, fui para dentro da corretora de seguros, depois acabei assumindo as três empresas, corretora de seguros, são administradores de consórcio, de cartões, depois algumas outras áreas também, de investimento, conta corrente, e por fim, lá terminando com toda a estrutura de produtos e negócios. Isso em quantos anos você... Em 16 anos, tá? 16 anos. Então, praticamente, 10 áreas diferentes nesses 16 anos aí também. E chegou um determinado período da minha vida, tá? Onde eu disse bem assim, cara, o que eu posso fazer de diferente? Eu, como Sid Mário, o que eu vou me propor? Qual é o meu legado que eu quero deixar? 25 anos, mais ou menos. Não, eu estava com 51. Ah, já está no 51. Agora, recentemente. Você fala 16 de muiça. Aí, eu cheguei e disse bem assim, cara, eu vou dar um passo, tá? e vou buscar empreender. Não tinha muita certeza em que eu iria empreender e isso que é o Vale sempre ter bons amigos, tá? E eu me lembro que logo depois que eu acabei saindo, fiz um processo de saída bastante lento, bem organizado. Posso dizer para vocês que saí melhor do que entrei, tá? Então, hoje ainda tem uma relação muito forte com a instituição financeira. Teoricamente, é uma aposentadoria cedo, né? Exatamente, exatamente. Então, tem alguns projetos que a gente está tocando junto com o próprio Secred, depois eu comento um pouco mais sobre isso também. E quando eu saí, eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, vou dar uma parada até para fazer um face-out dessa vida pessoal e profissional dessa transição. E eu me lembro que logo depois disso eu fui para São Paulo e isso é uma das coisas que o sistema cooperativo me propiciou muito de ter muitas e boas relações. Então, praticamente conheço todo o mercado segurador, tenho ainda grandes amigos dentro desse mercado e que numa das conversas que teve, numa das conversas que teve, me convidaram e disseram assim, Sidmar, se você quiser vaga de estatutário em uma companhia seguradora, eu tenho essa vaga. Se você quiser ser seletista, você pode ser seletista, mas eu gostaria que você trabalhasse em prol da companhia seguradora para que a gente pudesse aumentar esse mercado dentro desse conceito. E eu pedi... Sem pensar no agronegócio. Sem pensar no agronegócio ainda. E aí, eu me lembro que conversando com esse executivo, eu disse, o que eu faço? Ele disse, primeiramente, você tem que abrir uma empresa. E eu cheguei em casa... Terceirizado. Terceirizado. Cheguei em casa, juntei a família, sempre tenho um hábito, sou muito família, sou, de fato, assim, meus filhos, minha esposa, a gente compartilha muito das decisões que a gente vai fazer. e disse bem assim, eu recebi uma proposta e acho que vou ser dono do meu próprio empreendimento. E, Cuca, o primeiro desafio de quem começa essa vida de empresário é que nome que eu dou para essa empresa. O primeiro, será que eu vou ou será que não vou? Então, aí foi que eu comecei a fazer e... Para executivo é muito difícil. É muito difícil. Realmente, aquela transição da vida executiva para uma vida pessoal, de você ser empreendedor, de você começar sozinho. Ainda, poucos dias atrás, me perguntavam o que tu tem saudade do mundo corporativo. E eu disse que eu tenho saudade de uma coisa. É de ter pessoas, de ter estrutura, porque eu estava acostumado com isso. Então, a gente... Mas isso é todo executivo. É muito difícil, óbvio, tá? E aí... Mas aprende pra caramba. Muito, muito. Coisa que você não imaginaria que você pudesse fazer sozinho. Eu ressignifiquei muito a minha vida. e comecei a valorizar coisas que até então eu não valorizava. Dá valor pra você que é pai. É isso, é isso, tá? E eu me lembro que eu chamei meu filho. Meu filho faz design, tá? Fez também um curso de marketing, publicidade e propaganda. E eu disse, filho, me ajuda a pensar alguma coisa no homem. E aí, ele me fez duas perguntas. E que aí, eu caí o que que eu tô fazendo como empreendedor. A primeira pergunta que ele me fez é o seguinte. pai, o que que tu vai fazer? E eu disse, filho, eu vou conectar pessoas, produtos e serviços. É isso que eu vou fazer na minha vida. E ele diz, e o que que tu te diferencia dos demais? Pergunta básica, né? E eu disse pra ele, der, senhor filho, na verdade, te convidei pra pensar no nome de uma empresa. E não necessariamente fazer pergunta difícil. E aí, ele disse, mas eu preciso saber pra pensar um nome de coisa. Quais anos ele tem? 23 anos. E aí, eu falei, cara, eu trabalhei 17 anos num sistema cooperativo, onde eu tinha uma visão 360 das necessidades, hoje, principalmente, mais com 5 mil pessoas te ajudando e coisa e tal. E eu disse, acho que eu tenho um pouco dessa experiência de conhecimento e o sistema cooperativo, ele exige muito no sentido de que você constrói tudo, você não é o dono da verdade, então tudo é por processo de persuasão. E aí, ele disse, pai, já sei o nome. Vamos dar o nome deus gregos do conhecimento. Ele disse, pá, filho, não vai rolar. Por dois motivos. O primeiro, eu fui entrando muito pouco de mitologia grega e o segundo, que eu acho um pouco de soberba, no sentido de, ah, como é que é o nome da tua empresa? Daí, falar que, ah, do seu ingreso, do conhecimento, eu disse, não sou eu, porque eu aprendo todo santo dia. E aí, ele pensou mais um pouco e ele disse, pai, e reta? Reta, filho, é, na matemática, a reta é a menor distância entre dois pontos. Tu não vai conectar pessoas, produtos e serviços. Foi aí que nasceu a primeira empresa, chamada REP, Intermediação e Consultoria. E ela existe? Ela existe ainda hoje, ela é um braço nosso para a parte de corretora de seguros, eventualmente um outro negócio que a gente faz, mas eu ainda não estava feliz. Isso não era voltado para agronegócio? Nada para o agronegócio, nada para o agronegócio. Essa era voltada mais para fazer a intermediação de business, comerciais. Isso, exatamente. Construir elas com companhias seguradoras e canais de distribuição é onde que é o mundo que eu conheci a mão. E eu não estava feliz, ainda estava faltando alguma coisa. Então, foi quando, numa conversa também com o executivo, eu disse, cara, eu ainda tenho sonho na vida, que é, conhecendo do que eu conheço do agronegócio, conhecendo o quanto os produtos de seguros voltados para o agronegócio, precisam melhorar para atender a necessidade. Só para vocês terem uma ideia, hoje, o Brasil tem em torno de 5 milhões de propriedades rurais. 10 vezes. 4,9 milhões não tem seguro. Não tem seguro. De um total de? De 5 milhões. É muito pouco a incidência dos seguros. Eu digo bem assim, como é que eu faço? Tem muito sinistro. Tem muito sinistro. Hoje, os seguros agrícolas são muito catastróficos. Basta ver do ano passado que a gente teve mais de 10 milhões de reais em indenização. Então, realmente é algo muito... Mas mesmo com essa técnica, desculpa te cortar, mas curiosidade. Mesmo com esse monte de recurso em tecnologia, menos contato com máquinas e tudo, ainda tem bastante assim? Muito. Muito disso, tá? Então, ainda é um setor que ele é bastante carente em termos de produtos seguros, principalmente quando a gente fala de seguros de graus. E eu estava trocando uma ideia com esse executivo e disse, cara, eu venho de uma escola que tem o DNA para agro na sua concepção, que é o Cicred. Sei o quanto as seguradoras são desafiadas para ter melhores produtos, melhores jornadas de produtos de seguros. Por que a gente não conseguiria essas duas coisas e olha para essas seguradoras, auxiliando elas na melhoria de processo de produto e do outro lado dos canais de distribuição de distribuição para que a gente possa ter uma melhor oferta? Foi aí que nasceu a Agro4U, que é uma empresa hoje voltada 100% para seguros agrícolas, no sentido de... Você atua o Brasil todo? Atuamos a nível de Brasil, nós atuamos junto a companhias seguradoras que têm projeto de iniciar a parte de seguros agrícolas e ajudamos também aquelas companhias seguradoras que já têm os produtos de seguros agrícolas e que querem melhorar seu processo na jornada. E foi aí que a gente começou a transacionar nesse mercado e foi justamente nessa parte conectando pessoas, produtos e serviços. E o primeiro trabalho que a gente fez é olhar esse ecossistema do agro. Hoje o ecossistema do agro é voltado com tradings, seguradoras, bancos, cooperativas de crédito, cooperativas de produção, insurtechs, startups. E todas elas vêm para resolver alguma dor. Só que muitas delas não conseguiam traduzir aquilo que elas tinham de bom para conectar com essas empresas lá. E esse é o trabalho que a AgroFoodU faz. Então, por exemplo, hoje... E deixa eu me interromper um pouco. Eu pensando nesse todo o serviço que você presta, essas ofertas, como é que está a sua geração prateada? Como é que está o consumo disso? Quais as necessidades? A demanda que existe? Como é que... Então, hoje eu vejo assim que a geração prateada ela é uma geração que ela ainda precisa ser introduzida para esse novo cenário. Então, as pessoas mais novas elas já vêm com essa cultura um pouco mais de mitigação de risco e as pessoas principalmente um pouco mais de idade ela vem com aquele conceito de que ela vai ter que buscar o sustento, a propriedade que vai gerar esses valores e pouco se preocupa principalmente com a relação dos seguros. E agora... O seguro aí não é só seguro de vida, né? Não, seguros de produção. Seguros de produção e acho que um grande desafio que tem hoje e principalmente o nosso desafio é de ter uma visão da propriedade rural como uma empresa. Então, olhando da porteira para dentro quais são os principais benefícios que eu preciso levar para ele. Por exemplo... Da porteira para fora. Também a gente consegue, mas eu acredito que é da porteira para fora está sendo melhor trabalhado. porque hoje se a gente olhar no Brasil existem 84 grupos seguradores e se a gente olha para o agro só tem 14 companhias seguradoras olhando para o agro. Então é muito pouco a ideia disso aqui. Na verdade, como... Risco. Risco. Basicamente é com relação a risco. Por quê? Porque os seguros agrícolas por sua natureza são bastante catastróficos. Então, e como ainda a procura é muito baixa, nós temos que, por exemplo, a exposição que você tenha é muito alta. E hoje, quem é que é basicamente quem pompa seguros agrícolas? Quem mora em regiões de maior risco. Então, praticamente, se vendem seguros no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e no sul do MS. É onde que a gente tem as maiores estiagens, onde nós temos as maiores incidências de vendaval. E aí, vive-se aquele trade-off. Mas o Centro-Oeste não precisa? Ele não tem frustração de safras, ele tem frustração de safra, porém, é menor do que nesses demais estados que falam. E aí, como o produto não atende as necessidades, vive-se aquele trade-off. Eu não vendo porque eu não tenho produto, eu não tenho produto porque eu não vendo. Porque hoje... O ursinho e raro. É isso, tá? E o grande desafio que tem é como é que eu consigo personalizar um produto para que seja atraente para um grande produtor na região Centro-Oeste. Então, esse é o desafio da Agrofurio dentro desse processo. Quanto tempo já tem a Agrofurio? A Agrofurio vai completar dois anos agora em outubro. Então, ela já nasceu e ela nasceu, eu até brinco, tem um palestrante aqui no Rio Grande do Sul que se chama Dado Schneider, que ele tem um... Toda vez ele fala bem na nossa vez. Nós nascemos em outubro de 21, aonde se deu a maior catástrofe agrícola do Brasil. O homem de pata começou em 19, em setembro de 19. Ah! E toma aqui. E toma aqui. E eu digo bem assim, a gente é desafiado todas as vezes. E nós nos reinventamos várias vezes dentro desse processo. E acho que, de novo, assim, a experiência de vida, eu me lembro que logo quando a gente está ainda pelo processo de abertura da empresa, eu fui visitar um CEO de uma Venture Capital e ele me fez o desafio. Falta um pouco da história que vocês pretendem fazer. eu contei a história para ele, eu disse, antes de pensar como é que você capitaliza a tua empresa, quebra a tua empresa. Quebra a tua empresa. Que quando chegar a dificuldade, você vai saber o que precisa estar fazendo. e foi isso que aconteceu com a gente. Tudo que a gente que se propôs a fazer no primeiro ano, nada deu certo. Mas, cara, nada vem com facilidade. É isso. As grandes dificuldades, os grandes desafios são para os grandes guerreiros. Perfeito. Perfeito. Cidmar, Cidmar, brigado. Acho que a gente teria horas para conversar aqui, mas a Deu perdeu uma ideia de quanto é capaz, quantos nós somos capazes, mesmo sendo da geração prateada, tem negócio que você pode buscar, pode acreditar, com desafios, com queda, como você falou, e ressurgimento de negócios fantásticos. Cidmar, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. de que foi sensacional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, colocar sininho, ir nas nossas redes sociais e assistir esse vídeo útil aqui do Expo Inter no nosso canal do YouTube. Forte abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor. Ah, e um agradecimento especial, é claro, Cassu, Agroquim, Minsight, Eza e Água Prata. Abraço a todos. Fico com Deus. Homens de Prata do Campo, uma geração de valor. Tchau. Pessoal, mais uma gravação incrível aqui, Homens de Prata no Campo, Expo Inter, 46ª edição. Um convite muito especial que eu recebi da Cassu, da Agroquim e da Minsight para realizar esse projeto aqui que a gente está trazendo pessoas do agronegócio, principalmente da pecuária, da veterinária, muito bacana. As pessoas que agregam muito, principalmente pensando na geração de prateau. E hoje, vamos receber Guilherme Gale... 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 esse médico veterinário, esse médico veterinário, soldado, que se transformou em um diretor de marketing... Estou rindo porque ele já riu muito comigo. Diretor de marketing de uma empresa de genética, a Genex. Exatamente. Que, graciosamente, me trouxe uma pessoa muito querida, meu amigo Sérgio Saldi, que vai gravar com a gente também, que é o senhor da companhia. Cara, muito prazer, legal. Prazer o eu. Me fala um pouquinho, como é que essa história, pensando que você já é praticamente um homem de prata, Você sabe que é 50? 53. Então ele é um homem de prata. 53 não tem cabelo, né? Mas é um carro... O pouco que tem, a gente tira pra não ficar muito... Me fala uma coisa, Guilherme, como é que essa paixão sua da veterinária e indústria, como é que isso ocorreu, esse momento todo? Assim, eu... Bom, me deu. Fui fazer veterinária, né? Sempre tive uma relação com o campo muito grande, meu avô foi gerente de fazenda, eu sou do interior do Paraná, só nascido no norte do Paraná, onde? Jacarezinho. Jacarezinho, ali na divisa. Próxima Nondrina, ali perto... Isso, na divisa, Néria de São Paulo, isso. Então eu sou do Paraná e tive, desde a infância, meu avô era gerente de fazenda, então eu tive essa raiz no campo, morei, meus pais mudaram de Jacarezinho pra São Paulo, eu era muito novo, tinha três anos, cresci em São Paulo, então eu cresci na cidade grande, tive essa vivência de metrópole, né? De crescer na metrópole, mas, desde a infância, nas férias eu passava no interior, eu entrava de férias, eu já ia pro interior, ia pra Jacarezinho, e... criei esse vínculo muito forte, gostar, sempre gostei muito do campo, e aí no momento de escolher ali a carreira, de escolher a profissão, eu decidi que eu queria sair de São Paulo, queria sair da grande cidade, e resolvi trabalhar no campo, trabalhar com produção, já me encantava essa coisa da... me chamava a atenção, na verdade, a coisa de produção animal, né? e aí resolvi fazer veterinária, fui fazer veterinária, durante a faculdade me encantei com cavalo, me formei pra trabalhar com cavalo, trabalhar em aras, trabalhar em... Chegou a trabalhar? Trabalhei, trabalhei em aras, fiz residência em Botucatu, com cirurgia de grandes animais, fazia cirurgia de equinos, aí lá para o Turmin, equino, no hospital veterinário, então, cheguei a trabalhar um tempinho com isso, e aí fui pro campo, pra começar a dar assistência em aras, trabalhar em fazendas, e já ali comecei de novo a voltar a contato com fazenda de produção, né? Fazenda de pecuária. Isso é depois de formado? Depois de formado, olha. E... E aí, no determinado momento, eu tinha amigos da faculdade, que trabalhavam na indústria já, né? Alguns deles, e um deles me convidou, falou, surgiu uma oportunidade numa indústria, na época, na Merckx, pra... numa vaga que estava aberta, você disse, ah, entender isso aí, vamos conhecer um pouquinho disso aí. E, bom, participei do processo, entrei e fui trabalhar no norte do país, mudei pra Maranhão. Maranhão? Morei em Imperatriz, no Maranhão. Que... Nossa, que... Um ano, em Unidos de 97. Então, assim, eu conheço São Luís, é um outro país, é uma outra cultura, É uma cultura diferente, então, pra mim, foi muito, muito engrandecedor, assim, de conhecer uma realidade, de... Mas a gente... Foi trabalhar com o quê? Fui trabalhar com a indústria, com a indústria, eu entrei na Merckx, trabalhar com a indústria veterinária, a gente tinha um distribuidor lá, eu tinha um distribuidor no Maranhão, e um distribuidor no Pará. Ali, eu tomei contato com essa, essa é a coisa do comércio, de produtos veterinários, né, de venda de produtos veterinários, nas fazendas, via os canais de distribuição, distribuidor e revenda. Fiquei lá, pouco tempo, um ano e pouco, quase dois, aí vim pro Espírito Santo, morei no Espírito Santo. O cara era um... Ele não é médico, ele é nem o caixeiro viajante, com essa história de vender produto, ele foi andando, né? Eu morei no Espírito Santo, dez anos no Espírito Santo. E antes que você foi militar, três anos? Antes da faculdade, exatamente, eu fui militar, fiz escola de cadetes em Campinas, do Exército. A ideia era seguir carreira, na verdade, queria ser piloto, caça, sonho de moleque, né? E não consegui, porque eu sou mole e valente, né? Ah, você só não foi porque é mil, eu sou mil. Fui reprovado no exame de vírus, e eu falei, não, se não é pra ser piloto, então eu vou sair fora. Aí eu... Fus fazer faculdade, fazer veterinário. Desculpa. Não, mas é, ué. É, claro. Não, o piloto, na verdade, dentro da aeronáutica, o cara tem que ser perfeito, não pode ter nada de... Qualquer problema, ele já é cortado. Aí você falou o Espírito Santo. Não, então é, aí eu, bom, fui e tal, e fui pro Espírito Santo. No Espírito Santo, vivi dez anos lá, meus filhos nasceram no Espírito Santo, uma experiência boa também, tem dois, tem de edadão. Que idade é zé? Minha filha, 24, e meu filho, 20. Adulto já. É, já, na faculdade. Algum piloto? Não, não, nenhum se encantou com isso aí. E nem que a carreira militar, nada disso. E... Bom, aí no Espírito Santo, eu fiquei lá dez anos, e pela empresa que eu dava na época. Vai na cidade, você ficou no outro? Morei em Vila Velha. Ah, em Vila Velha. Vila Velha. Legal também. Uma outra experiência de vida também bem interessante, assim, de morar na praia, né? Porque uma coisa é você ir pra praia, né? É ir de lazer, passear, férias. Outra coisa é viver na praia. É bem diferente e muito gostoso. É verdade que fica só na praia, não? Não, não, mas você enxerga, você começa a viver a praia de outra maneira. Na verdade, o pessoal que vive na praia tem um astral diferente, tem uma... uma tranquilidade de vida maior. Eu trabalhava na mesma loucura que eu trabalhava em São Paulo, que eu trabalhava no interior, só que chega sexta-feira, você tá chegando em casa, meu happy hour na beira da praia. Aí você começa o final de semana de outra maneira. Por que você não ficou lá, cara? Então, a vida vai levando a gente pra outros desafios aí. Eu gosto muito de desafio na minha vida, busco desafio o tempo todo. E aí, me ofereceram uma oportunidade de um cargo na empresa, que aí já era nível nacional, mas eu teria que voltar, virei pra sede da empresa, que era Campinas. Aí eu mudei pra Campinas. Que é essa empresa hoje? Não, não é de errado. Numa empresa anterior. Vamos falar o nome, é que não tem problema. Então, era a Merck que virou Merial. Ah, Merial. Que hoje também já não existe, virou Beringer. A minha Beringer comprou a Merial aí. Eu fiquei nessa empresa, fui pra Campinas, em função da Merial. Da Merial, eu fui pra Pfizer, que tava virando o Zoets, naquele momento, 2012 pra 13. Aí era em São Paulo, mas eu não saí de Campinas, porque em Campinas eu moro, moro afastado da cidade, num condomínio, na beira de uma reserva. Souza, uma área de planta em Souza, exatamente. Em Souza. Gente fina mora em Souza. Tu me diz o quê? Que é muito grande. Que dinheiro de militar. A qualidade de vida ali. Aí é assim. Só que eu me sei. Joaquim Egílio ali lá também, né? Joaquim Egílio pra frente ali. Polo gastronômico de Campinas ali, muito bom. Então assim, pra eu tirar, aí fui trabalhar em São Paulo, falei, ah, não vou mudar com a família pra São Paulo. Mantive eles ali, eu ia e voltava e tal. Dali, eu já fui trabalhar em Ribeirão, mas também não mudei de Campinas, eu ia, passava semana, viajava. Eu viajo muito, meu trabalho, eu viajo o Brasil inteiro. E aí eu falei, tirar a família, da qualidade que tinha ali, da qualidade de vida, amigos, antigamente levava a família inteira, hoje é mais fácil. Ah, é. Então eu, é mais fácil eu viajar pra todo lado do que... Na verdade a mulher manda embora, vai lá viajar um pouco. Me deixa em paz aqui um pouco. Vai trabalhar. E aí como é que você veio pra área de marketing? Porque aos 50... Exato. Na verdade já antes, eu entrei na indústria e entrei na área técnico comercial, então como veterinário. Então você começa a atender fazenda, atender os produtores como técnico e comercial, precisando vender, faturar produtos pra eles. E eu comecei a me encantar com esse mercado de contato com os clientes, entendimento das necessidades dos clientes, entendimento. E aí eu fui fazer o MBA, fiz um MBA em marketing em 2003. Que legal. E aí minha carreira... Fazendo aí? Migrantiano. Migrantiano. 20 anos. Migrou pra isso aí, depois fiz um outro MBA em inteligência empresarial, mas aí já migrado pra isso. E nunca mais você exercitou a medicina? A clínica, especificamente, médica veterinária, fiz no começo da carreira só. Depois não fiz mais. Quer dizer que você é um doutor de marketing? Hoje, muito mais de marketing do que doutor, do que da técnica em si da veterinária. Me fala uma coisa, como é que são assim, hoje você, no marketing de uma empresa genética, qual os maiores desafios que você tem? Na verdade, o entendimento do mercado é um mercado muito diverso. Eu trabalhei no mercado de saúde animal, embora os clientes sejam os mesmos, esse mercado de agronegócio que vem pujante nos últimos 10, 15 anos, vai crescer mais. Não é só a pecuária, como o agro, e a agricultura, tudo, crescendo muito. Logística, tudo o que envolve, que acaba suportando a cadeia agro-veterinária. Muita gente não tem ideia, quanta coisa que envolve. Muita gente na cidade, na verdade, não tem noção de tudo o que vem do meio agropecuário. Coisas do dia a dia, que ele usa, que ele vive, que ele veste, que ele come, não tem noção. Esse projeto do Homem de Prata nasceu na cidade de São Paulo. E aí, quando a gente teve a oportunidade de fazer o Homem de Prata, Mulheres de Prata também no campo, a gente vê quanta coisa acontece nos detalhes. Se você pegar uma feira como essa, que chega a receber 50 mil pessoas em dinheiro, aí é cura. Muita loucura. Porque se movimenta aqui, não é só financeiro, mas de cultura. Muita gente. As pessoas têm contato com tudo. É um mundo à parte. É um mundo à parte. E hoje é um mundo que move o Brasil, Assim, joga o Brasil para frente. Pessoas têm uma certa restrição, mas é verdade. Mas é verdade. E a verdade é. Porque gira muita coisa. O PIM gira produtivo. Muito do que é utilizado para fazer o agronegócio andar, se mover, ele vem da cidade. Então, uma indústria, uma indústria automobilística, uma indústria de tratores que emprega muita gente, que está em uma cidade, que está no meio urbano, mas ela é voltada para o rural. Para o rural. Se não tiver o rural, não tem essa indústria da cidade. Eu vou fazer um paralelo aqui, que você falou 30% do PIB. Tem um outro setor, por isso que a gente fala muito de geração prateada, não sei se você tem conhecimento. Sabe quanto movimentou a geração prateada em 2022, aproximadamente? Ah, então, de geração, eu não tenho assim essa... Então, de geração, 50 anos mais, quanto movimentou a economia? em torno de 2 trilhões de reais. Nós estamos falando aproximadamente 25% do PIB. E é mais ou menos as duas economias que fazem um paralelo. Uma que gera a riqueza e a outra que consome. Nós temos dois paralelos. O agronegócio é uma coisa que me chamou a atenção quando você está falando. Poxa vida, ele também tem um paralelo muito com a consumidora. Os consumidores não é diretamente consumir tudo, mas movimenta... Mas movimenta muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E pouco conhecido. As pessoas fazem pouca relação. É, o agro, acho que só estraga, nada, me comeu velho, só incomoda. Não é isso. Os maiores consumos, 2 trilhões de cada lado, nós estamos falando aqui de 50% do PIB brasileiro em dois setores. Dois pilares. 50 mais, dois pilares. E o agronegócio. Não é? Muito significativo. É, eu não tinha notificado isso, mas é. Impressionante. E assim, por exemplo, a minha posição no marketing, na... Isso é uma campanha, E nesse mercado... Isso é uma boa campanha, vamos fazer, hein? Nesse mercado de melhoramento, de melhoramento genético, que é onde eu estou hoje, é muito interessante. E na verdade, o melhoramento genético em si, ele... que tipo de negócio? Que tipo de criação? Pecuária, de corte de leite. Corte de leite, só com pecuária, a gente trabalha só com pecuária. Equinos não? Não. Não. Produção, né? Então, produção de carne e de leite derivados. É um... É uma coisa muito, muito impressionante, porque assim, mercado de melhoramento, o próprio nome diz, é uma coisa de melhoria contínua. Então, assim, é aperfeiçoamento dos rebanhos para que produzam mais em melhores condições, com sustentabilidade, com cuidado, com bem-estar. Isso é um cuidado permanente, constante nosso, né? Assim, a cadeia, esse setor, ele precisa, para sobreviver, ele precisa disso. Então, assim, é um desafio muito grande em... captar isso da forma que ele acontece e vender isso para o mercado, vender isso de uma forma com credibilidade, de saúde, com chum, com nutrição, quanta coisa. Muito bacana. Então, é um desafio importante, grande. E qual o seu próximo desafio? Você está próximo agora, meu. O próximo desafio é expandir isso para fora. Eu recebi um convite da nossa matriz, a empresa que eu trabalho a Genix, é uma multinacional, é uma empresa americana. Americana, tá. Genix, não é Genix? Genix ou Genix? É Genix. Genix, tá. Ela é uma cooperativa nos Estados Unidos onde metade, vamos dizer, metade do nosso negócio global é Estados Unidos, mas a outra metade está fora dos Estados Unidos. E o mercado, esse mercado especificamente nos Estados Unidos, ele está, de certa forma, flat ali, né? Estabilizado. Estabilizado, não tem muito para onde crescer. O crescimento da empresa, ele precisa ser na área internacional. Global. O Brasil tem uma participação muito importante nisso. Tem uma fatia grande aí, mas tem outras áreas do mundo ali também muito importantes nesse crescimento. E o desafio de fazer o marketing como a gente faz aqui e tal, e em outras regiões, né? Então, levar essa coisa de experiência do cliente, que eu comecei a trabalhar com a empresa aqui também, para outras áreas do planeta aí. E me convidaram para assumir uma função aí de marketing internacional. ou para... Ou para os homens de prata. Para fora. Para fora, cara. Para fora, isso aí. Não, já tem amanhã um patrocinador que vai com a gente. Então, esse é um desafio grande aí, grande, porque, assim, não é... Aqui é um... Tem algum mercado específico que você vai fazer? Ah, num primeiro momento, o foco é Argentina, México, América Latina, não, mas tem também Europa, China, Rússia. A China hoje é um grande mercado nosso. China? Rússia, um grande mercado também de produção, né? A região central da Ásia ali. Tem alguns países ali que também produzem pecuária. É... Um desafio para vocês, cara. Não, então, é para você. Esse doutor que acabou indo para o marketing levar a experiência brasileira para fora. Esse médico é meio enganador. De médico, não sabe? De médico veterinário escolhendo o diploma. Guilherme, muito obrigado pelo seu carinho, pela atenção. Obrigado. Parabéns. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Essa coragem de mudar de profissão, de profissão. Constante em você. Um cara que aos 53 anos diz que é legal. novo desafio. Não vai parar. Não vai buscar novos. Não, tem muito tempo pela frente ainda para buscar outro. Esse e mais outros desafios. Que bacana. Sucesso. Pessoal, valeu. Obrigado. Quero agradecer a todos, principalmente a nossos patrocinadores, Caçou, Agroquim, Minsight, Eza e Água Prata pela oportunidade de trazer pessoas do campo como a gente tem trazido aqui para os homens de prata. Não esqueça de nos acompanhar no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn e também podcast. Forte abraço a todos. Homens de prata no campo, uma geração de valor. Em cada grão de terra, uma promessa. Em cada gota de água, um potencial. Quando a ciência se encontra com a natureza, coisas incríveis acontecem. Ecologia. Ciência e natureza de mãos dadas para um futuro melhor. Somos a marca que deixamos. O sinal do nosso compromisso com o futuro. Um compromisso que evolui e continua a mover-se, como o passar dos dias, do tempo. Música 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 Música